Eu estava aqui descansando e olha só o que eu encontro, uma épica família gigante de puertasauros. Eles estão passando aqui na frente, olha que bonitinho. Nossa, vou dar um grito pra eles. E aí galera, beleza? Eles estão com um pequenininho ali, ó. Ninguém falou nada pra mim. Me deixaram no vácuo esses puertas. Ó, um grito ali. E aí, vou me levantar aqui, peraí. Opa, eu não quero mostrar hostilidade pra eles, então eu vou ficar meio aqui de boa. Caraca, olha que da hora. Estão passando aqui de boa. Aê, gritaram? Vou gritar. Aê. Olha esse pequenininho. Vou chegar perto dele. E aí, pequenininho? Nossa, muito lindo. Estou indo pra lá agora. Opa, calma, 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 calma. O macho ali ficou bolado. Ele tá crescendo. Oh, ouvi mais um grito. E rapaz, o que foi isso? Alguma coisa pra lá. Beleza, vamos deixar eles aqui. Vou me despedir. Valeu, galera. Vamos entrar pro meio da floresta agora. E continuar a viagem. Vamos de boa aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar algum... Alimento pra gente. De repente... Algum herbívoro... Sei lá, pequeno ou... De repente a gente pode encontrar até um ceratossauro fêmea. E aí? Podemos fazer ninho, né? Vamos lá. Vou deixar eles pra trás agora. Vamos correr. Eu acho que aqui tem um lago, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que é pra cá, ó. Ou é pra cá? Os puertas tão gritando sinistros. Ó, ouvi mais um grito, ó. Mas eu acho que é puerta isso. Ih, tem alguma coisa ameaçando eles lá. Tá. É aqui o lago, ó. Ó, tem uma carcaça ali. Eita, nossa. Eita. Bora, bora que tem uma carcaça. Achei o laguinho. Aqui, ó. Vamos comer ela. Aê! Muito bom. Vamos comer. Caraca, que sorte. Na moral. Uma carcassinha aqui. Do lado do laguinho. Vamos tomar água agora. Pronto. Muito bom. Agora já estamos... 100% praticamente. Só vou deitar um pouquinho mais aqui, ó. De repente, isso aqui deve ser de algum carnívoro. Sei lá, tipo... Com certeza de algum carnívoro, né? Senão ia ter carcaça. A menos... Eita! Eita! Nossa, que susto, velho. Um herreira aqui. Sai! É do herreira? Na real, os herreiras, eles são mais carniceiros do que caçadores. Então, provavelmente, não foi ele que eliminou esse monstro gigante aqui. Porque olha o tamanho da carcaça. É quase maior que eu. Vou ameaçar ele. Vai pra lá, herreira. É minha. Ninguém me mandou sair daqui. Sai! Ah, ele quer carcaça pra mim. Opa, espinossauro! Corre, 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 corre! Socorro! Socorro! Eu já saí. Caraca, era do espino, velho. Ele tinha dado uma volta. Já vazei, já vazei. Até o herreira ali tava de ladrão, então. Não era do herreira. Ladrãozinho! Beleza, vazei. Caraca! Tá uma treta sinistra lá embaixo agora. Ô, herreira correndo ali, ó. Chegou até giga agora. Ainda bem que eu vazei, hein. Vamos subir aqui e seguir viagem. Total, não. Não queria ficar ali mesmo. Vou vazar. Eu tô escutando aqui, ó. Parece que tá tendo uma batalha. Vamos chegar perto na maciota. Eu tô com fome já. Na real, nem subi tanto assim, mas a minha fome já baixou. É que vocês sabem como é que é, né? Olha só. Tem um filhotinho ali, ó. É um diabo adulto e o seu filhotinho. Ih, rapaz. Tem um Indoraptor e um Uta atrás. Tão girando em volta dele. Vou tentar pegar um aqui. Vamos ver. Eu vou tentar caçar na real um desses Utas. Eles estão dando bobeira. Tô até de costa. Vamos ver se consigo pegar, ó. Tá, tem esse aqui que tá perto. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, volta aqui. Volta aqui. Toma, mordi. Acertei. Ah, oito Raptor aqui passando. Ah, vão querer me pegar agora. A família do diabo foi embora, ó. Salvei eles, mais ou menos. Ah, vem aqui. Toma. Ah, vai pegar. Vou pegar, vou pegar. Ah, agora peguei o outro. Calma que eu quero pegar esse aqui que tá ferido. Isso, corre. Corre bastante, amigão. Corre bastante. Aí, consegui acertar. Vai pra lá. Sai. Aí, ó. Perfeito. Isso aí. Vai embora, Indor. Indoraptor. Sai daqui. Aí, ó. Foi embora. Traumatizei o menino. Vamos comer agora. Muito bom. Aí, ó. De qualquer maneira, a gente acabou salvando aquele diabo Ceratops e o seu filhote. Obrigado, amigo. Não era bem a minha intenção. Mas eu queria meio que caçar esses utas pra eu não ter um predador aqui em volta junto comigo. Tipo, já tem eu de predador. Aí, mais alguns utas. Não ia ficar legal. E peraí, ó. Falando em predador, chegou um Supremo aqui. Velociraptor. Vou ameaçar ele. Sai daqui. Sai. Vai pra lá. Que isso? Não! Sai. Sai. Sai daqui, velho. Toma. Eliminei. Que isso? Ele queria comer a minha carcaça? Tudo bem que é carnicero, mas aqui não. Hoje não! Tá, vou deitar e recuperar. O outro Uta aparentemente foi embora. Eu escutei um U. Tinha aqui pra baixo. Mas eu acho que ele foi atrás... Deve ter ido atrás do Diablo. Coitados, velho. Mas não tem o que fazer. Já tem minha carcaça aqui. É verdade. Doze segundos depois... Tá vindo uma família pequena de Triceratops agora? Tem dois filhotinhos e um adulto. Por enquanto eu tô aqui de boa. Me alimentando da carcaça. Não tivemos nenhum problema. Aquele Uta de fato eu acho que ele desceu pra pegar os Diablos Ceratops. Coitadinho deles. Ih, ali ó. É um macho ainda. Ih, já acabou. Caraca! Comi tudo, velho. Sobrou nada quase. Calma, eu não tô com fome. Fica tranquila. Eu acho que eu vou descer antes da gente começar a nossa jornada. Eu vou tentar a sorte naquele laguinho lá embaixo. Eu sei que tinha o Espino antes. Mas pode ser que ele... Sei lá. Tenha saído. Ou alguém tenha afastado ele. Eu lembro de ter ouvido um Giga. Então de repente eles lutaram e até o Espino perdeu. Sei lá, né? Vamos indo. Vou deixar essa família. Não vou seguir eles. Vou sair correndo aqui mesmo. Até porque a gente tem um longo caminho pela frente. Então a gente tem que ser rápido mesmo. É por aqui, ó. Valeu aí, família. Os pequenininhos ali, bem de burro. Vou dar um grito também. Bora. Se eu não me engano, o lago é ali, ó. É lá o lago, ó. Mais ou menos. Não tá tão longe. Vamos seguir. Vou tentar talhar aqui, na real. Não, não dá, não. Não vai dar. Acho que vai ter que ser por aqui mesmo. Aí, tô chegando. É aqui na frente. Bora, 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 bora. Por favor, que não tenha nada, por favor. Vamos devagar agora. Com cautela. Tá a carcaça ali ainda. Ih, rapaz. Ah, não. Olha só quem tá ali. É o Espino. Será que dá pra eu tomar água e vazar? Ele tá deitado, eu acho. Ele tá dormindo, na real. Por favor, não se levante, sério. Não se levanta. Ah, nunca nem vi. Na cautela. Aí, ó. Bem de boa. Vamos tomar uma aguinha. Calma. Ele tá dormindo, ó. Tá bem ali, tranquilo. Bem na manha. Ih, se levantou. Valeu. Já tomei água. Ah, 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 ah. Aê, muito bom. O Espino gritou, ó. Ficou bolado. Aí. Agora a gente volta, segue viagem e vamos embora. Vamos tentar encontrar aí a nossa família perdida. Três semanas depois. Finalmente, depois de uma longa jornada, que eu tive que caçar alguns Orodromeus pra poder sobreviver. Eu tô chegando aqui num rio. Olha só. Ainda bem que a minha água não desceu tanto. Foi uma coisa muito boa. Na verdade, eu achei um mini lago enquanto tava subindo pra cá. Até mais perto que o outro, infelizmente. Boa. Mas agora a gente tem sorte aqui com este imenso rio. Que vai dar pra gente tomar água. E olha só o que eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo dois packs correndo. E tem uma coisa... Caraca. É um ceratossauro aquilo? Tem até um berionix ali embaixo que eu vi agora. Olha só, peraí. É um cerato, eu acho, velho. Vamos gritar, gritar. Vamos gritar. Aí, olha lá a parada que eu ia atrás. Tô aqui, tô aqui, ó. Eu aqui. Ó, tá vindo pra cá. Isso. Nossa. É ela ou ele, na real? Nem sei. Por favor, que seja a fêmea. Eu tava já chamando de ela. Quando vem o macho, né? Ih, esse pá é o macho mesmo, ó. Eu acho que... Será que é o macho? Os packs foram embora. Ih, estraguei a caçada do cara. Desculpa aí, velho. Você não vale nada. Desculpa aí. Na real... Ih, na real eu não sei. Será que é fêmea? É que essa coloração na cara... Sei lá, é meio duvidosa. É mentira, eu sou bem macho. Aquele barionix ali tá olhando pra gente? Ih, rapá. O que que tu quer, rapá? A gente vai ter que caçar. Fugiu. Beleza, né? Aí, eu consegui achar um parceiro. Eu ainda não consegui identificar se é macho ou fêmea. Mas agora aqui a gente tá de brotherage. Estamos aqui juntos. Beleza, né? Vamos lá. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, o barionix que a gente ia caçar foi embora. Fugiu pro meio da floresta lá. Mas tá tudo bem. A gente vai aí rastrear os Paxefalos. Vem. Siga-me. Bora, bora, bora. Aí, ó. Tá vindo. Perfeito. Muito bom. Valeu, então, a todos. Não esqueça de seguir os links que estão na descrição e também no tópico fixo. Valeu e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho